Se ele vacilou eu tô ligado tá carente Brota aqui em casa, rolezinha diferente Hoje a noite é nossa, então pode relaxar É só sentar Ei, namorar pra quê? Ele fez você chorar Eu faço tu gemer Sei que tu me liga na intenção de querer Então vai tomar Vai tomar, ou vai tomar, ou vai querer Vai tomar, ou vai tomar, ou vai querer Oh, senta, 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 vai Senta, 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 vai Senta na intenção de querer que eu vou pegar você Oh, senta, 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 vai Senta, 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 vai Senta que eu vou pegar você Se ele vacilou, eu tô ligado, tá carente Bota aqui em casa, rolezinho diferente Hoje a noite é nossa, então pode relaxar Eu sou sentar Se ele vacilou, eu tô ligado, tá carente Bota aqui em casa, rolezinho diferente Hoje a noite é nossa, então pode relaxar Eu sou sentar Ei, namorar pra quê? Ele fez você chorar Eu faço tu gemer Sei que tu me liga na intenção de querer Então vai tomar Fora Brasil Vai tomar, vai tomar, vai querer Vai tomar, ou vai tomar, ou vai querer Oh, senta, 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 vai Senta, 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 vai Senta na intenção de querer que eu vou pegar você Oh, senta, 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 vai Senta, 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 vai Senta que eu vou pegar você Oh, pegada diferente Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Não aguento mais viver na solidão Esperando você voltar pro meu coração Eu já fiz de tudo pra não te perder Mas vai chegar um dia de você se arrepender Vai pedir pra voltar, eu não vou querer Porque achei o melhor lugar pra te esquecer Cabaré Cabaré Eu vou beber todas e esquecer a ex-mulher Cabaré Cabaré Eu vou beber todas e esquecer a ex-mulher Cabaré Eu vou beber todas e esquecer a ex-mulher Cabaré Cabaré Eu vou beber todas e esquecer a ex-mulher Cabaré Gênia Gênia show Agora Amplificador Vem na pegada do Gê Vem Não aguento mais viver na solidão Esperando mais viver na solidão Esperando você voltar pro meu coração Cabaré Eu já fiz de tudo pra não te perder Eu já fiz de tudo pra não te perder Eu já fiz de tudo pra não te perder Cabaré Eu vou beber todas e esquecer a ex-mulher Cabaré Eu vou beber todas e esquecer a ex-mulher É um milan lugar pra esquecer a ex-mulher Cabaré Eu vou beber todas e esquecer a ex-mulher Cabaré Eu vou beber todas e esquecer a ex-mulher Cabaré Eu vou beber todas e esquecer a ex-mulher Cabaré Eu vou beber todas e esquecer a ex-mulher Eu vou beber todas e esquecer a ex-mulher Mas o amor é muito A nossa casinha já tá pronta Só falta a mão bilhar Uma cama de casal Dormir de conchinha só nós dois O luxo a gente deixa pra depois Eu vou beber todas e esquecer a ex-mulher Eu vou beber todas e esquecer a ex-mulher Eu vou beber todas e esquecer a ex-mulher Mas o amor é muito Eu vou beber todas e esquecer a ex-mulher Que tal se a gente juntar Nossas camas de solteiro E fazer uma cama de casal Dormir de conchinha só nós dois O luxo a gente deixa pra depois Dormir de conchinha só nós dois Nem esperei nosso fim esfriar Já encontrei outro alguém pra te castigar Pra que tu foi mentir, olha pra que foi me iludir Vem procurar, encontra, agora se prepara aí Quer meu perdão, mas eu não vou não Agora aguenta a pressão Eu não quero nem saber Vou botar pra fuder com o teu coração Vai chorar igual bebê E ainda vai beber na boca do litrão Eu não quero nem saber Vou botar pra fuder com o teu coração Vai chorar igual bebê E ainda vai beber na boca do litrão Nem esperei nosso fim esfriar Já encontrei outro alguém pra te castigar Pra que tu foi mentir, olha pra que foi me iludir Vem procurar, encontra, agora se prepara aí Quer meu perdão, mas eu não vou não Agora aguenta a pressão Eu não quero nem saber Vou botar pra fuder com o teu coração Vai chorar igual bebê E ainda vai beber na boca do litrão Vai chorar igual bebê Piseiro diferente Isso é GM Pisadinha Brasil O embaixador do Piseiro Tô me acabando de beber Olhando o Instagram Tempo de morrer A gente terminou E ela tá lá Com as amiguinhas Botando pra torar Pode shortinho curto Descendo até o chão E cada rebolada é um chute no coração Soldado e dói Soldado e dói Renatinha dá Dá uma chance aqui pra nós Soldado e dói Soldado e dói Renatinha dá Dá uma chance aqui pra nós Soldado e dói Soldado e dói Renatinha dá Dá uma chance aqui pra nós Soldado e dói Soldado e dói Renatinha dá Dá uma chance aqui pra nós Renatinha malvado É o Piseiro do Piseiro É o Piseiro do Gênio E vem comigo O meu acabando de beber Olhando o Instagram Tempo de morrer A gente terminou E ela tá lá Com as amiguinhas Botando pra torar Pode shortinho curto Descendo até o chão E cada rebolada é um chute no coração Soldado e dói Soldado e dói Renatinha dá Dá uma chance aqui pra nós Soldado e dói Soldado e dói Renatinha dá Dá uma chance aqui pra nós Soldado e dói Soldado e dói Renatinha dá Dá uma chance aqui pra nós Soldado e dói Soldado e dói Renatinha dá Dá uma chance aqui pra nós Música Música Eu rezo com você que não pode postar Uma foto com o amante se não vai papar E se alguém descobrir aquele caso lá Que só dia da semana vem te visitar Você vive querendo o que não pode ter Deus não destrói uma família pra agradar você De uma vez por todas tem de entender Zero você foi, foi ela, zero dois você Então fora de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Taralica, tava sentando no macho da tua amiga Então fora de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Taralica, tava sentando no macho da tua amiga Eu rezo por você que não pode postar Uma foto com o amante se não vai papar E se alguém descobrir aquele caso lá Que só dia da semana vem te visitar Você vive querendo o que não pode ter Deus não destrói uma família pra agradar você De uma vez por todas tem de entender Zero um sempre foi, ela, zero dois você Então fora de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Taralica, tava sentando no macho da tua amiga Então fora de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Taralica, tava sentando no macho da tua amiga Então fora de falar que ele é seu Marido dos outros são é presente de Deus Taralica, tava sentando no macho da tua amiga Então para de falar que ele é seu Marido dos outros são é presente de Deus Taralica, tava sentando no macho da tua amiga E sai do bem! E sai do bem! Vem na pegada do G.A.N. Vem! Amplificador! Bora Brasil! Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança tá criando entre a gente Uma blindagem Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo ele te fez sofrer Mas por favor não me compara Tô com trauma de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Amplificador do G.A.N. Não é bem como você pensa Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Mas essa sua insegurança E se deixar eu te amar E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Vem na pegada do G.A.N. Amplificador Eu não preciso ser vivente Pra saber o que te faz chorar E não é preciso ser inteligente Pra saber o que cê veio em me buscar Um amante deixa o coração fora do quarto Mas esse caso aqui não vai contar Porque fui misturar Sentimento com prazer Em cima de uma cama Vai me usando O que eu deixo O que eu deixo Me usar Vai me usando Minha boca Meu corpo Que eu espero Deitar a barra Pra você me amar Vai me usando O que eu deixo O que eu deixo Me usar Vai me usando Minha boca Meu corpo Que eu espero Deitar Até você me amar Agora Amplificador Fizendo diferente Fizendo gen Eu não preciso ser vivente Pra saber o que te faz chorar E nem preciso ser inteligente Pra saber o que cê veio em me buscar Um amante deixa o coração fora doar Mas esse caso aqui eu não dei conta Porque fui misturar Sentimento com prazer Em cima de uma cama Redonda Vai me usando Vai me usando Vai me usando Vai me usando Minha boca Meu corpo Que eu espero Deitar Até você me amar Vai me usando O que eu deixo O que eu deixo Me usar Vai me usando Minha boca Meu corpo Que eu espero Deitar Até você me amar É na pegada do G.I.N. Brasil Amplificado Financiei a nossa casa em trezentos e sessenta meses E hoje ela foi embora, amigo, pense num foguete Só que o último me enganou e levou meu cartão Vem que me avisaram que não ia durar, não Me apaixonei pela rapariga Que me enganou e acabou com a minha vida Me apaixonei pela destramada Que foi embora e deixou os boletos da casa Me apaixonei pela rapariga Que me enganou e acabou com a minha vida Me apaixonei pela destramada Que foi embora e deixou os boletos da casa É show! Vem na pegada do G.I.N. Financiei a nossa casa em trezentos e sessenta meses E hoje ela foi embora, amigo, pense num foguete Só que o último me enganou e levou meu cartão Vem que me avisaram que não ia durar, não Me apaixonei pela rapariga Que me enganou e acabou com a minha vida Me apaixonei pela destramada Que foi embora e deixou os boletos da casa Me apaixonei pela rapariga, que me enganou e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada, que foi embora e deixou os boletos da casa Simbora Brasil, isso é gênio Eu achei que bebia bem, mas tava errado Me envolvi com a mulher, que bebia dobrado Não aguenta e o embalo, ela não tira o copo na mão Cachaça é no gargalo, pra mim não dá não Mulher, toma decisão, toma decisão, ou vai morrer de cirrose Cachaça não é água, não Mulher, toma decisão, toma decisão, ou vai morrer de cirrose Bora, menor, amigo E aí, qual vai ser? A garganta pode ser Ou é o arcajada, brinda brinda E aí, qual vai ser? A garganta pode ser Ou é o arcajada, brinda brinda Amplificando o papai Eu achei que bebia bem, mas tava errado Me envolvi com a mulher, que bebia dobrado Não aguenta e o embalo, ela não tira o copo na mão Cachaça é no gargalo, pra mim não dá não Mulher, toma decisão, toma decisão, ou vai morrer de cirrose Cachaça não é água, não Mulher, toma decisão, toma decisão, ou vai morrer de cirrose É você, meu Deus do céu E aí, qual vai ser? Simbora papai É amplificado, pai É amplificado, pai E aí, qual vai ser? A garganta pode ser Ou é o arcajada, brinda brinda E aí, qual vai ser? Ou é o arcajada, brinda brinda E aí, qual vai ser? A garganta pode ser Ou é o arcajada, brinda brinda E aí, qual vai ser? É gene pisadinho no Brasil Ou é embaixador do pisinho Vem comigo Cê tá achando que tô Não vai me esquecer não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Na foto que cê não apagou Na legenda que falava de amor Escuta teu coração Escuta teu coração por favor Se não sou eu vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Volta pelo amor de Deus Oh, paixão Sofre no peito, coração apaixonado Com o gene pisadinho Na foto que cê não apagou Na legenda que falava de amor Escuta teu coração por favor Volta pelo amor de Deus Se não sou eu vai ser quem o amor deu Só você não percebeu Só você não percebeu que só tem eu Volta pelo amor de Deus Você sabe que eu te amo Ninguém te ama mais que eu Pode tentar me esquecer Mas o teu coração é meu Nem o brilho das estrelas Nem a lua Nem o mar Nada disso se compara ao amor Que eu sei te dar Vem a pegada no gene, vem Vem a pegada no gene, vem 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 Imagina o teu pecado Tô som de paredar Quando eu te procurava Você não estava nem aí pra mim Não sabes por que a saudade mata E o ponto de sofrer é ruim Desse jeito não dá Não dá pra sofrer tanto assim Ficou claro que o nosso amor Está chegando ao fim Mas eu acho que estou gostando de você E você só me atrapalha sim o coração Espero que um dia você tenha sofrer Pra ver como dói uma desilusão Mas eu acho que estou gostando de você E você só me atrapalha sim o coração Espero que um dia você tenha sofrer Pra ver como dói uma desilusão É o som de paredar Gênia por ficado Quando eu te procurava Você não estava nem aí pra mim Não sabes do que a saudade mata E o ponto de sofrer é ruim Desse jeito não dá Não vou sofrer tanto assim Ficou claro que o nosso amor Está chegando ao fim Mas eu acho que estou gostando de você E você só me atrapalha sim o coração Espero que um dia você tenha sofrer Pra ver como dói uma desilusão Eu acho que estou gostando de você E você só me atrapalha sim o coração Espero que um dia você tenha sofrer Pra ver como dói uma desilusão Música Música Sextou o Brasil Vem navegada do Gêne Música Hoje é sexta-feira Dia de torra salário Da bicu de em raparenga Fuma cigarra ao contrário Vê se a muda é muda mesmo Mastiga beira com mel Manda foto pra eles Pelada com três no motel Hoje é sexta-feira Dia de torra salário Da bicu de em raparenga Fuma cigarra ao contrário Vê se a muda é muda mesmo Mastiga beira com mel Manda foto pra eles Da parra com três no motel Sextou, 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 eu sei Já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, sextou, tu sabe como é É dia dos 3M, Memo e Emoté Sextou, sextou, sextou eu sei Já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, sextou, tu sabe como é que é É dia dos 3M, Memo e Emoté Hoje é sexta-feira, dia de dor, salário Dá becuda, em rapariga, fumaça e garra ao contrário Vê se a muda, é muda mesmo, mastiga a velha com mel Manda foto pra estalada, tô trazendo o hotel Hoje é sexta-feira, dia de dor, salário Dá becuda, em rapariga, fumaça e garra ao contrário Vê se a muda, é muda mesmo, mastiga a velha com mel Vê se a muda, é muda mesmo, mastiga a velha com mel Sextou, sextou, sextou eu sei Já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, sextou, tu sabe como é É dia dos 3M, Memo e Emoté Sextou, sextou, sextou eu sei E já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, sextou, tu sabe como é É dia dos 3M, Memo e Emoté Essa vai ser estouro em todo o Brasil A letra mais linda que eu já fiz até hoje Pra tocar no paredão Atirei o pau do gato Mas o gato, dona morreu Dona Chica, cante, mirou o CC Do berroto, berroto e o gato deu Fui pra festa na casa da dona Chica O forró tava legal, eu comecei a dançar A Chica ficou melhando e veio me abraçar Falei no ouvido dela para ali conversar Fomos pro quarto da Chica, só nós dois estávamos lá A Chica tava tarada, ela queria me dar Joguei a Chica na cama e começamos a dançar Quando debaixo da cama o gato começou a mear Foi atirei o pau do gato, mas o gato, dona morreu Dona Chica, cante, mirou o CC Do berroto, berroto e o gato deu Isso é gênio, papai O embaixador da pisadinha Pega a pegada do gênio É estouro, papai Toca no paredão Vai, vai, vai Vem comigo Atirei o pau do gato, mas o gato, dona morreu Dona Chica, cante, mirou o CC Do berroto, berroto e o gato deu Fui numa festa na casa da dona Chica O forró tava legal, eu comecei a dançar A Chica ficou melhando e veio me abraçar Falei no ouvido dela para ali conversar Fomos pro quarto da Chica, só nós dois estávamos lá A Chica tava carada, ela queria me dar Joguei a Chica na cama e começamos a dançar Quando debaixo da cama o gato começou a mear Atirei o pau do gato, mas o gato, não morreu Dona Chica, cante, mirou o CC Do berroto, berroto e o gato deu Eu falei que era a letra mais limpa de todo o Brasil, papai Eu sou a gente pisadinha, Brasil Do berroto, brrrr, 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 brrrr-brrrr... Vez mixer ben eu-brrrr... Vez 다른 aí Legenda por Sônia Ruberti